As lutas e as lutas, a igreja segue caminhando Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando Segue caminhando, segue caminhando Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando Segue caminhando, segue caminhando Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando Seguem caminhando, seguem caminhando Glória, aleluia, a igreja segue caminhando Glória, aleluia, a igreja segue caminhando Seguem caminhando, seguem caminhando Jesus, seu amor aos metros, os corais e os cristiais Jesus, seu amor aos metros, os corais e os cristiais Seguem caminhando, seguem caminhando Glória, aleluia, a igreja segue caminhando Glória, aleluia, a igreja segue caminhando Seguem caminhando, seguem caminhando E tu, meu amigo, venha agora e acende a Cristo E tu, meu amigo, venha agora e acende a Cristo Seguem caminhando, seguem caminhando Glória, aleluia, a igreja segue caminhando Glória, aleluia, a igreja segue caminhando Seguem caminhando, seguem caminhando Seguem caminhando, seguem caminhando, seguem caminhando, seguem caminhando, eu vou para Cana Caminhada eu vou para Cana Caminhada eu vou para Cana Ora, Deus, caminhada eu vou para Cana 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 Ora, Deus, caminhada eu vou para Cana 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 Aleluia! Imagine um lugar onde tudo é muito lindo Imagine um lugar onde não haverá dor Nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você voando com os anjos Imagine você andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca vi igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse falar Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, Santo é o Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse falar Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, Santo é o Senhor Para sempre cantarei Aplausos 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 Quero encontrá-lo, quero encontrá-lo Quando eu chegar ao céu, oh meu Deus Quero encontrá-lo Quando eu chegar ao céu, oh meu Deus Quero encontrá-lo Eu quero ver o Pai da fé E o admirar por ser fiel Por ter nos feito os filhos da herança Sim, quero ver Moisés E Josué Grandes guerreiros Mas quando por mim eu adentrar Primeiro eu quero te encontrar Quero encontrá-lo Quero encontrá-lo Quando eu chegar ao céu, oh meu Deus Quero encontrá-lo Quero encontrá-lo Quero encontrá-lo Quando eu chegar ao céu, oh meu Deus Quero encontrá-lo Quero encontrá-lo Quero encontrá-lo Eu quero estar com Daniel Com Jeremias e Isaías Mas quando lá no céu, oh meu Deus Mas quando lá no céu eu adentrar Primeiro eu quero te encontrar Quero encontrá-lo Quero encontrá-lo Quando eu chegar ao céu, oh meu Deus Quero encontrá-lo Quero encontrá-lo Quero encontrá-lo Quero encontrá-lo Quando eu chegar ao céu, oh meu Deus Quero encontrá-lo Quero encontrá-lo Quero encontrá-lo Quero encontrá-lo